Eu não vou saber viver O povo não tem razão pra mim Não me falha a vez, não vou ouvir Não vou aceitar ouvir Eu não vou aceitar, não vou aceitar Não me falha a vez, não vou aceitar ouvir Não me falha a vez, não vou ouvir Não me falha a vez, não vou aceitar ouvir O povo não tem razão pra mim Vou aceitar ouvir Eu não vou aceitar ouvir Você é o que não tem que querer, não é dinheiro, que é de você. Eu não amo mais você. Agora, eu não amo mais você, não vou saber mais. Mas não vou amar contigo, não é, sem você. Eu tô rezando por você Porque sei que vai doer Mas nunca mais podemos Por você Vou chorar por sempre Vou mudar o sacanagem Não tá doando Não tá doando Me diz aonde é fora que eu errei Já teve um pedido Eu tô rezando por você Acompanha o nosso amor Não é tempo eu não me engano É pior que eu não me engano Eu não vou arrumar Você Não é amor A nuva como a praia É pior que eu não te acusar Mas não vou arrumar Continuar Sem poder Eu vou rezando por você Porque sei que vai doer Mas não vou arrumar Continuar Com você Vou chorar por sempre Vou mudar o sacanagem Eu não vou te acusar Olha o Pronto. Eu tô tomando o pé, né? Eu perguntei pra rapaziada, quem nunca tomou o pé, Chavá? Eu tô tomando o pé. O meu tá perto, Chavá. Esperar que vai chegando com você e com você, o meu tá perto.